Fala, copywriter! Então você tá querendo um novo job, um trabalhinho, ou você tá querendo contratar um copywriter pra fazer as suas vendas decolarem? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Já deixa o dedinho no like, vai que você não gosta do vídeo, aí não corre esse risco, você já deixa o like. Manda aqui nos comentários se ficar com alguma dúvida e se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. Bora lá! Eu sei, por ser empresário, quão difícil é você encontrar um bom copywriter. Você não sabe muito bem onde encontrar esse tipo de profissional, porque ainda é uma profissão que está sendo desenvolvida ao longo dos anos e eu tenho muito prazer em estar ajudando nesse processo. Por não saber quais são as habilidades que você deve avaliar, além da escrita, durante o processo de seleção ali, por exemplo, organização, capacidade de trabalhar sob pressão e demanda, responsabilidade com prazo, proatividade, facilidade com trabalho em equipe, você fica meio perdido. Além de ter dificuldade de acertar de primeira na contratação, né? E aí você acaba rodando muita gente na equipe e atrapalha o caixa da empresa, você perde tempo, um monte de coisa acontece. Mas quando você consegue um bom copywriter profissional, você gera mais leads qualificados, você aumenta as conversões nas suas vendas, Você vende, então, em larga escala, cai o seu custo por clique no gerenciador de anúncios, o seu custo por lead, você economiza na campanha, nos anúncios e tem mais conversões. E se você não me conhece, eu sou a Roberta Santos e há mais de três anos formo bons copywriters pra este mercado. Sem modéstia, eles são bons mesmo. A gente tem vários depoimentos de pessoas que contrataram. E é claro que o sucesso desses alunos nessas empresas é a nossa missão. O resultado dessas pessoas é o nosso resultado. E por isso que a gente tem uma central de vagas, que é um projeto aqui da Você Ligado sem custo pro empresário, que une pessoas que precisam de um copy e copywriters profissionais, claro, formados com padrão ouro pela Você Ligado. Então, diferente de muitas faculdades por aí que você vê abrindo cursos, sendo que nem existe demanda pra aquela região, a gente se preocupa muito com a demanda. Então, você como profissional, como copywriter, não precisa morar em nenhum lugar específico, ter alguma idade específica, ter algo peculiar além de mãos e vontade de trabalhar. E, claro, a capacitação que a Você Ligado oferece tanto nos treinamentos gratuitos quanto nos pagos. Então, quando você entra na Você Ligado, a gente te guia até a certeza do seu sucesso. E por que você, contratante, deve então contratar somente através da central de vagas da VL e não em portais de frilas ou através de processos seletivos no LinkedIn? Primeiro, porque você vai ter a segurança de contratar profissionais habilidosos e responsáveis, que são os alunos formados pelos nossos treinamentos, que eles aprendem o que vai além das palavras lucrativas. Eles desenvolvem também o que a gente chama de soft skills, sabe aquelas habilidades interpessoais que é bem difícil de você encontrar por aí? Nós formamos essas pessoas que dominam além de apenas uma técnica. E se isso não fosse verdade ou se não fosse algo realmente relevante, grandes nomes do digital não optariam escolher exclusivamente alunos da VL, como, por exemplo, Ghezer, Rodrigo Vinhas, Liz Valls, Wendel Carvalho e vários grandes nomes do mercado que contratam os nossos alunos. E é claro que eles fazem isso porque eles querem acertar na primeira contratação, né? Não querem ficar perdendo tempo. Então é pra isso que elas buscam a central de vagas e ficam felizes da vida com isso. Isso é possível porque o nosso time de nutrição interna está sempre pronto pra alinhar expectativas entre contratante e contratado, atender qualquer empresa que precise contratar copywriters, agilizar ao máximo tudo que for preciso pra que a contratação ocorra e fazer isso tudo de forma 100% na faixa. Nosso objetivo é ter alunos empregados de fato. E como é que você tem acesso, então, a essa central de vagas da VL? O link pra conversar com o time que cuida exclusivamente dessa área vai ficar aqui na descrição do vídeo. E eu sei que você não vai ser egoísta, você vai compartilhar esse vídeo com quem também está procurando um profissional para escrever textos lucrativos na internet. E essa pessoa vai ficar feliz demais com a sua ajuda. Então, se você não quer ficar de fora de nenhuma novidade do digital, quer saber mais sobre esse universo do copywriting, recomendo que você se inscreva no canal. E que você me conte aqui, o que você tanto busca num copywriter profissional? O que ele precisa ter pra que você queira contratar? Manda aqui nos comentários, vai que os copywriters lêem, se tocam aí, você já ajuda mais gente. E se você está assistindo esse vídeo como copywriter, que você seja muito bem sucedido na sua profissão. E se você está assistindo como empresário, que você consiga contratar esse profissional e que ele seja muito lucrativo pra sua empresa. Te vejo, então, no próximo vídeo.